A presidência informa que estão presentes os deputados Ana Paula Siqueira, deputada autora do requerimento dessa audiência, deputado Mauro Tramonte, deputada Celise Laviola, deputado Guilherme da Cunha, presente no plenário. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, e votar proposições da comissão e debater os obstáculos enfrentados pela sociedade civil para exercer o direito de participação e deliberação no Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, bem como para esclarecer as denúncias que motivaram os conselheiros de sete entidades de proteção ao meio ambiente a renunciarem os seus mandatos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. A senhora Valéria Cristina Rezende, representando a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo. Seja bem-vinda. De forma virtual, o senhor Gustavo Bernardino Maloco da Silva, presidente e diretor de sustentabilidade da Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, ANGAR, para compor a mesa, convidamos a senhora Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, representante do Instituto Guaicoí e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Seja bem-vinda. O senhor Júlio César Dutra Grilo, professor representante do Fórum Permanente São Francisco, ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do Copan e ex-superintendente regional do Ibama. Seja muito bem-vindo para compor essa mesa. De forma virtual, o senhor José Ângelo Paganini, diretor financeiro da Fundação Relictus. De forma virtual, o senhor Paulo José de Oliveira, presidente da Associação Propouso Alegre, a APA, também de forma virtual, o senhor Tobias Tiago Pinto Vieira, presidente do Movimento Verde do Paracatu, no qual agradecemos a sua presença. Quero agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira. Seja muito bem-vinda, deputada. Convido para compor essa mesa a senhora Doura Érica Monreale, representando o presidente da FIENG, Flávio Roscoi Nogueira. Obrigada. 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 Pela ordem, com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Vossa Excelência pode me explicar a composição dos convidados dessa audiência? Sim, sim. Pela ordem, presidente, como autora do requerimento. Pela ordem, deputada Ana Paula Siqueira. Peço a todos os nossos convidados, todos é muito bem-vindo, terão direito à fala e terão direito a se manifestar aqui nessa comissão. Mas eu solicito que, quando os convidados, os parlamentares estiverem falando, que nós possamos respeitar. Pela ordem, deputada Ana Paula. Boa tarde a todos e a todas. Bom, gente, eu quero fazer aqui um esclarecimento. A deputada Beatriz pediu pela ordem. Eu conversava aqui um pouquinho antes com o deputado Raul Belen. Esclareci aqui aos solicitantes da audiência, aos conselheiros que fizeram a renúncia coletiva e, junto com ela, uma série de denúncias relativas aos conselhos, tanto Copan como Conselho de Recursos Hídricos. E dizer o seguinte, essa reunião tem, primeiro, uma audiência que foi solicitada por mim, a Comissão de Participação Popular. Estou aqui substituindo o presidente da comissão, que é o deputado Marquinhos Lemos. Por questões regimentais, os membros titulares da comissão coordenam os trabalhos, quando presente, ao que está acontecendo aqui agora com a pessoa do deputado Raul Belen. E nós construímos esta audiência com longa data, com uma organização prévia, como é costume do meu trabalho aqui na casa. Quem acompanhou eu ao longo dessa legislatura pôde perceber. Não há cerceamento de nenhuma fala de quaisquer pessoas que estão aqui, mas há convidados que foram oficializados pela Assembleia e esses tomam assento à mesa. Tradicionalmente, é assim que a gente funciona, esse é o rito e é o regimento da casa. Então, nós temos aqui uma série de convidados oficiais, são nove convidados que vão compor a mesa, presencialmente ou virtualmente. Temos aqui deputados que compõem a comissão e deputados convidados que estão aqui presentes também. E não há algumas pessoas que estão aqui, não estão como convidados oficiais para a audiência, mas estão participando, como em todas as comissões, e serão ouvidos ao final da nossa audiência. Eu conversei inicialmente com o deputado Raul Belen, aqui, quando ele se apresentou para a condição dos trabalhos, o que é regimental, e ele é muito bem-vindo, na nossa discussão aqui, sobre a organização que foi feita. E foi feita aqui comigo, de público, aqui, diante de mim, aqui, pelo próprio deputado, da manutenção da organização da reunião que foi feita de forma coletiva, popular, com os grupos que solicitaram essa audiência. E aí, deputado, eu gostaria de pedir ao senhor que pudesse manter a palavra que há pouco me deu aqui, na construção dessa mesa, de manutenção da composição da mesa, conforme os nomes estão, inclusive, publicados no site, e que pudéssemos seguir aquela construção que o senhor mesmo afirmou comigo aqui que poderia fazer e que não haveria nenhum problema. Todos os convidados... Neste caso... Um minutinho, presidente. Neste caso, o pedido é para que a gente seguisse a ordem da composição da mesa com os convidados que, inclusive, construíram a audiência. Os que estão aqui e respeitosamente permanecerem vão ter uso ao final da audiência, ao final de todas as exposições, em tempo regimental, para quaisquer esclarecimentos ou ponderação. Registro que considero extremamente pouco democrático uma mudança da construção de uma audiência pública que o senhor não participou da organização. Os organizadores estão todos aqui. Então, eu queria pedir que fosse mantido. Mantido a organização para que a gente possa, na verdade, debater o assunto. Deputado. Pela ordem, presidente. Deputada Beatriz, pediu pela ordem. Eu já vou conceder a palavra, deputada Beatriz. Não há descumprimento aqui. Nós combinamos que seria um composto à mesa. Todos os convidados foram chamados. Existe lugar nessa mesa e eu não vejo motivo para pessoas que querem participar deixar de sentar. Todos foram convidados, já estão aqui. Alguns estão de forma virtual. Considerem compondo essa mesa da casa. Agora, nós temos espaço nessa mesa e, como membro dessa comissão, eu gostaria de convidar algumas pessoas também, já que está de forma democrática. Concedo a palavra... Registro que não há impedimento de nenhuma participação, deputado. Concedo a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Deputado Raul, nós compusemos quatro anos dessa legislatura e de trabalho parlamentar. V. Exª sabe que eu realizo audiências públicas com muita frequência nessa casa, ao contrário do que foi dito recentemente, cumprindo regimentalmente em cada comissão, o assunto pertinente. V. Exª sabe que, quando um parlamentar traz uma pauta em determinada comissão, é uma pauta que diz respeito, notadamente, a um assunto de interesse de parcelas da sociedade que ele representa. Não, 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 não se preocupe, eu vou chegar nessa parte aí. E, quando nós construímos audiência, nós construímos com setores da sociedade. Então, via de regra, existe na casa um respeito pela lista de convidados construída. Eu não me recordo, nesses quatro anos da legislatura, ter tido processos e procedimentos da gente trazendo convidados a uma audiência, porque existem, supostamente, vagas na mesa. Esse aqui é um assunto tenso, deputado. Esse aqui é um assunto conflituoso. Nós estamos, nós estamos... Gente, por favor, pela ordem, pela ordem. Palavra com a deputada Beatriz Sergui. Eu estou com o dia inteiro, a noite inteira, para continuar conversando sobre a metodologia da audiência. Então, é. Gente, solicito, por favor, deputada Beatriz. Sim, eu estou tentando uma linha de raciocínio. Eu peço a senhora que possa concluir. Não, a minha conclusão, deputado, é que V. Exª possa respeitar o requerimento da deputada Ana Paula. O que nós estamos vendo aqui, claramente, eu me sinto tranquila e orgulhosa de ser vaiada pela FIENG. Isso aqui não é um problema. Isso aqui não é um problema. Aliás, eu me sentiria estranha se eu não fosse vaiada pela FIENG. Pela ordem. Eu só percebo que o jantar que a FIENG fez recentemente está surtindo efeitos muito práticos e muito rápidos aqui na casa. A FIENG não é convidada para debater esse assunto. Ela não é parte da sociedade civil. Ela não é parte da sociedade civil, nem para falar agora, quem fala que agora é parlamentar. Ela não é parte da sociedade civil que trouxe... Eu estou usando a pela ordem que o senhor me deu, eu vou te devolver. Ela não é parte da sociedade civil que saiu dos conselhos que pudessem ser ouvidos. A FIENG detém forte poder econômico e, pelo que está acontecendo aqui hoje, forte poder político, que vem sempre muito bem protegida pela base do governo Zema. Sempre que a gente vai discutir questões do meio ambiente aqui, a FIENG vem extremamente protegida. Essa audiência, no formato em que ela está sendo, não cumpre. Primeiro o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, depois não cumpre os objetivos da audiência. E acho lamentável, presidente, eu acho lamentável, gente, nós termos uma dinâmica de proteção à FIENG nessa casa. Isso aqui é vergonhoso, ter uma ingerência em audiência com proteção da FIENG. A minha questão para o senhor que está presidindo essa audiência é que a gente retome o requerimento original da deputada Ana Paula Siqueira sob o risco de, em situações de corrupção, de favorecimento de mineradoras que estão sendo amplamente divulgadas, a gente ter parte do Legislativo Mineiro concordando com o que está acontecendo, trazendo a FIENG nessa relação de proteção. Não é correto com as entidades da sociedade civil que estão aqui, que querem ter um espaço ao debate. A reunião está suspensa. Ok, vamos então. Suspendendo. Uma audiência pública produtiva e que nós possamos terminar dentro de um tempo razoável, que nós evitássemos as manifestações e partíssemos para ouvir os convidados. Eu quero contar muito com a colaboração de todos vocês. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno. Senhor presidente, eu só queria aqui cumprimentar a V. Exª pela condição dos trabalhos, dizer que eu acho extremamente interessante esse conceito de democracia, que só é democrático quando todo mundo concorda. É, de fato, uma questão importante, é, de fato, uma questão delicada, e por isso que essa questão está aqui para ser debatida. V. Exª, em momento nenhum cerceou a palavra de ninguém. V. Exª, em momento nenhum impediu que algum candidato participasse. V. Exª está convidando pessoas que são da área, que são do setor, que têm conhecimento para estar acrescentando. Isso, de forma nenhuma, é pouco democrático, atenta contra o andamento da comissão e atenta contra essa audiência pública. V. Exª está presidindo os trabalhos. Eu sugiro que a gente realize a audiência pública de forma ampla, ouvindo todas as pessoas que se interessem por se manifestar. Agradeço, deputado Bruno Engler. Muito obrigado pela sua presença. O senhor é muito bem-vindo aqui. Passo a palavra à deputada Ana Paula, autora do requerimento. Presidente, senhoras e senhores que estão nos acompanhando aqui presencialmente, também através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi proposta uma audiência pública para debatermos aqui questões graves, sérias, denúncias, renúncias, questões que impactam diretamente a sociedade mineira, ao povo mineiro e à participação popular, como é a participação, deve ser a participação nos conselhos de políticas públicas, para que tenhamos condições de fazer o controle social. O que está acontecendo aqui, nesse momento, é um desvirtuamento da proposta da reunião. Inclusive, alguns dos convidados que estavam oficialmente convidados para compor a audiência, se ausentaram ou precisaram se retirar por algum momento. E acredito, deputado Raul Belen, que a gente poderia suspender, eu peço aqui a suspensão da reunião, peço a suspensão... Presidente, o presidente pode usar o regimento, presidente? Pela ordem, nós combinamos, vamos estar deixando a deputada falar. Deputada Ana Paula, pode fazer as suas considerações. Peço, presidente, para ser rigoroso também com o regimento, para que as pessoas que aqui estão respeitem, também tem regimento para quem está participando. E, de fato, eu peço aqui a suspensão da reunião, da finalidade desta audiência. Ela não está respeitando o que é tradicional aqui da casa, o que é feito em construção com os parceiros, com os solicitantes. Eu posso pedir aqui a retirada de quem não foi feita, presidente? Pela ordem. Pela ordem. Há alguém aqui, vocês poderiam ter um pouco de respeito? Ninguém aqui está sendo cerceado de fala, não foi essa a proposta? Agora, de fato, presidente, a condição é do senhor. Como presidente, como componente da comissão, como membro titular, essa condição é do senhor. Eu peço que reavalie, que considere o que nós conversamos aqui alguns minutos antes, que possa ou reconduzir a organização na mesa, ou que nós suspendamos, sim, a audiência. A gente remarca para uma outra dada, aí a gente constrói novamente uma lista oficial de convidados, com quem quiser participar. Essa é uma prerrogativa do presidente, peço ao público aqui que se contenha. Mas, sinceramente, presidente, vejo como um desrespeito, mais uma vez, um desvirtuamento da participação popular, algo que marcou o governo, algo que marcou esse governo. Pela ordem. A tentativa aqui, presidente, é de desvaziamento. Pela ordem. E o senhor, que foi, inclusive, assumiu funções aqui na casa, como representação do governo, poucas vezes esteve conosco nas reuniões populares, então participou pouco da construção de audiências como essa. Gostaria de pedir que o senhor revêsse e suspendesse a audiência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu já vou passar a palavra para o deputado Beatriz, mas eu vou concluir a composição da mesa, porque estão reclamando tanto da audiência, sendo que a mesa nem composta foi. Então, assim, eu sugiro que a gente possa começar a audiência. Como é que pode ter havido desvirtuamento se nós não começamos a audiência? Pela ordem, presidente. Vou passar a palavra, deputado Beatriz, vou concluir com os convidados e vou... Presidente, pela ordem. Vou passar a palavra. Pela ordem. Vou concluir. Artigo 125A do Regimento Interno, o requerimento de solicitação da realização da audiência de convidados, a audiência pública indicará a matéria a ser examinada e os expositores a serem convidados. Pede para ler o parágrafo único, por gentileza, deputado. Lê o parágrafo único, por gentileza. Pela ordem, presidente. Lê o parágrafo único, por gentileza. Leio? Vocês podem... Eu acredito, penso eu, pensava que vocês eram pessoas bastante educadas. Vamos lá. Pela ordem, presidente. Na audiência de convidados, é outra reunião, não é essa, que está sendo presidida aqui. É o mesmo artigo. É a reunião de convidados. É o mesmo artigo. Os debates restringem as manifestações de expositores e dos deputados. Dos deputados. A audiência de convidados não é o caso aqui. Os debates restringem a manifestação dos expositores e dos deputados. Nós vamos continuar nossa audiência pública. Presidente, me dê uma palavra antes, por favor. Convido o senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Está presente? Seja bem-vindo, senhor Marcelo. Convido a Maria Amélia de Cone Moura Matos Lins, diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas. Ela está sendo representada pelo diretor César. Seja bem-vindo, César. Presidente, peça a suspensão da reunião para os entendimentos internos. Eu vou concluir a mesa. Presidente, nós estamos duas deputadas pedindo a vossa excelência pela ordem para mediar. Cada hora é um de nós que preside, presidente. Cada hora é um de nós que está na condição de presidência. Se nós pudermos chegar a entendimento, seria melhor, presidente. Nós vamos fazer uma audiência em que toda vez que a posição for divergente do governo ou da FIENG, nós seremos vaiadas, seremos tratados com ironia o tempo inteiro. Esse clima não é um clima de participação popular numa audiência. Vossa excelência está insistindo em manter um poder político e econômico numa mesa, que é a FIENG, não é esse o objetivo da audiência, presidente. Por gentileza. Eu pedi várias vezes pela ordem. Vossa excelência é da Comissão de Administração Pública. E da participação popular também. Não, mas eu estou dizendo é porque eu quero o exemplo de lá. São muitas audiências realizadas lá. A gente nunca impõe uma dinâmica de audiência como vossa excelência quer impor. Eu acho que se a FIENG quer ser ouvida, a FIENG faça o seu requerimento ao deputado que a represente, venha e fale. Toda vez que a sociedade civil quer ser ouvida, tem a blindagem política da FIENG nessa casa. A audiência não cumpre os objetivos, a forma como está sendo conduzida, presidente. Eu estou te fazendo um apelo, porque hoje é o senhor que preside, amanhã é outra pessoa que está presidindo, outra comissão. Nós vamos fazer essa audiência sobre vaia. Não teve uma vez que eu falei aqui que não teve vaia, ironia, palavras de baixo calão. Essa vai ser a dinâmica dessa audiência. Quando a deputada autora do requerimento, a deputada Ana Paula Siqueira, começa a falar, ela começa a ser vaiada, começa a ser ironizada, as pessoas começam a mandá-la ler. Não é clima para a realização dessa audiência. Eu vou ceder a palavra para a senhora, por gentileza, deputada. Eu, presidente, estou dando sequência a uma audiência que não está organizada da forma como a autora do requerimento quer fazer a audiência, presidente. Ela está pedindo a suspensão para entendimentos. Outro deputado já pediu pela ordem. Quer fazer uma audiência que sirva os interesses da FIENG? Faz uma audiência que sirva os interesses da FIENG. Mas usar o requerimento de uma deputada para trazer os interesses da FIENG é desrespeitoso com a casa, é desrespeitoso com a sociedade. O poder econômico está mandando nessa audiência, presidente. Tem democracia nisso, não. Eu peço mais uma vez a vossa excelência um apelo para reorganizar. Se a autora do requerimento, a autora do requerimento está dizendo que não está cumprindo o objetivo do requerimento dela. Então, não é possível fazer, sendo que a autora do requerimento não está sendo cumprido o requerimento dela. FIENG quer ser ouvida? Vá lá no seu deputado que representa, apresenta, vota, requerimento, faz audiência da FIENG. Essa era uma audiência para ouvir as entidades e eu estou fazendo um apelo à vossa excelência. A palavra está com o presidente dessa comissão. Suspenda os trabalhos para a gente tentar construir aqui um processo melhor. Eu irei cumprir. O senhor vai dar sequência à audiência como se não tivesse problema. E tem problemas. E tem problemas. Pela ordem, presidente. O senhor está interferindo no requerimento da deputada. Convido ao senhor Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Presidente, pela ordem. Se tornou uma audiência da FIENG. Lamento muito, deputada Ana Paula. O governo e a FIENG só vêm aqui com esse forte aparato de defesa deles. Eu lamento muito, viu, deputada Ana Paula Siqueira, no que se transformou seu requerimento, porque não é usual. Sendo representado pela diretora Alice. Deputada, eu já vou suspender a sessão assim que eu compuser a mesa. Só um instante. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Já darei pela ordem, deputada. Só concluindo os convidados. Todos, todos, olha, todos, todos os convidados das ONGs que estão aqui para compor a mesa, estão sentados à mesa. Então, assim, nós estamos convidando agora representantes do governo e tem um representante do setor produtivo representando aqui a FIENG. Nada mais democrático do que isso. Eu não vejo nenhum mal. Pela ordem, presidente. Eu não vejo nenhum mal. Pela ordem, presidente. Então, encerrando a composição da mesa, o senhor Alexandre de Castro Leal, subsecretário da Subsecretária de Fiscalização Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu peço uma suspensão da sessão por três minutos. Eu vou passar a palavra à deputada Celise Laviola, que está remotamente e me pediu para poder antecipar a sua fala. Peço a atenção de todos agora para ouvirmos a deputada Celise Laviola. Deputada. Ô, presidente, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela função do trabalho, a forma como está sendo feita. E eu até vou aguardar para fazer a minha fala, ainda posso aguardar um pouco. Mas, diante da situação, eu gostaria, eu fico muito indignada quando eu vejo que o setor produtivo não é considerado sociedade civil, ele não faz parte da população, ele não é população. Porque, assim, nós dependemos dele também, né? Então, eu queria deixar aí, levantar essa questão, porque realmente eu não estou entendendo o que está acontecendo. Semana passada, tivemos uma reunião da Comissão de Educação. A presidente, como sempre, conduziu muito bem. Mas diretores e superintendentes não puderam ser ouvidos, não foram ouvidos, para discutir uma resolução da secretaria. Então, eu acho que hoje o que está sendo feito é muito democrático. Participar da mesa, o senhor nem deu palavra para a exposição, o senhor não feriu o requerimento em nada. Não houve nada que ferisse o requerimento. O senhor simplesmente convidou para participar da mesa. Agora, se o setor produtivo não é sociedade civil, não é população, não é popular, eu, sinceramente, não consigo entender o que está acontecendo. Sr. Presidente, também quero pela ordem, porque tem uma informação que não é real em relação à condução dos trabalhos da última audiência na Comissão de Educação. Obrigado, deputada Celise Laviola. Nós acabamos de suspender a reunião, e eu gostaria que nós pudéssemos começar os trabalhos e ouvir os convidados, que é o objetivo dessa reunião. Eu irei passar a palavra, se a senhora se concordar, deputada Ana Paula, para a senhora fazer as suas considerações no âmbito da audiência pública. A senhora prefere falar agora, ou nós podemos convidar, nós podemos já chamar os convidados para fazer uso da palavra? Deputada, eu te peço a suspensão dos trabalhos, para que nós possamos realmente fazer os entendimentos. Sr. Presidente, assim, não tem reunião. Eu não vou suspender o trabalho novamente, nós já suspendemos o trabalho duas vezes aqui, e nós não chegamos a um acordo. Nós não iremos retirar ninguém dessa mesa, todos são bem-vindos nessa casa. Então, eu acho que nós, todos os convidados da senhora, como disse muito bem a deputada Celise, estão sentados à mesa. Nós iremos debater o requerimento de V. Exª. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em seguirmos, porque o único ponto que está sendo apontado aqui, em relação à não continuidade da audiência, é um representante do setor produtivo sentar à mesa. E tem algum problema nisso para uma audiência pública? Existe algum problema? Então, eu sugiro que nós possamos começar a ouvir. Por gentileza, eu peço a suspensão dos trabalhos, inclusive para a reorganização da mesa, que nesse momento não está composta. E peço para que a gente realmente possa estabelecer esse diálogo. É regimental o que eu estou solicitando. Gostaria que o senhor considerasse essa possibilidade. E realmente, presidente, a gente tem essa prerrogativa, sou autora do requerimento por uma questão específica que nós vamos solicitar, e eu te peço a suspensão dos trabalhos, para entendimentos. Senhor presidente, pela ordem. Deputada, nós iremos prosseguir e vamos dar continuidade nos trabalhos. Eu suspendi três... Questão de ordem, deputado. Três vezes a reunião e nós não chegamos para o consenso. São de ordem, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, presidente. Vou passar a palavra... Presidente, questão de ordem. Artigo 125-A do Regimento Interno. Entendo que ele não está sendo cumprido, que é de realização de audiências. Peço questão de ordem para avaliação desse item. No momento do porto, nós iremos avaliar o requerimento. Presidente, pela ordem. Presidente, eu peço a remarcação da audiência. Senhor presidente. Como a autora do requerimento, eu peço a remarcação da audiência para a Comissão de Participação Popular. Senhor presidente. Senhor presidente. O que é a lista dos convidados a falar? Senhor presidente. 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 Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, por dois minutos, com a palavra, deputada, nós não iremos suspender a audiência. A palavra está com a senhora. Presidente. Por favor, por gentileza. Eu peço que nós tenhamos um cronômetro aqui para a gente começar a audiência. Presidente, eu gostaria que o senhor considerasse o meu pedido de reagendamento, até para que possamos, de fato, ouvir o contraditório. Com essa situação toda, alguns convidados não estão mais aqui presentes. Gostaria que o senhor considerasse. Há uma solicitação. Peço para recontar o meu certo. Pela ordem, pela ordem. A deputada está falando, por gentileza. Eu peço que, no mínimo, seja considerada essa minha solicitação, assim como foi considerada o pedido para a realização dessa audiência. Não há sentido fazer uma audiência sem a participação daqueles que, inclusive, me solicitaram a participação. Gostaria que o senhor pudesse considerar que a gente suspendesse, reorganizasse com o os demais membros da comissão de participação popular, porque essa construção não foi feita individualmente, foi feita, inclusive, com a presidência, com o presidente da comissão, que não pôde estar aqui hoje, estou na condição de representante dele. Gostaria que o senhor considerasse que a gente suspendesse os trabalhos, suspendesse a audiência, remarcasse uma nova data e organizássemos colegiadamente a nova composição. Do jeito que está no momento, senhora deputada, senhores deputados, todos os presentes, nós também não ouviremos o contraditório, portanto, não se cumprirá o objetivo da reunião. Eu peço para o senhor, inclusive, a questão de ordem do artigo 125-A. Deputada, agradeço a sua fala. Não há uma questão de agradecimento, presidente, eu gostaria que fosse considerado... A palavra agora está comigo, deputada. A retirada do requerimento e a remarcação. Em respeito às pessoas que compareceram nessa audiência, ninguém aqui foi retirado, todos que saíram, saíram, se tinham algum desejo de continuar, eles serão aqui convidados a falar, todos serão convidados a falar, inclusive com a lista da senhora deputada. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado... Só queria complementar que o próprio artigo 125-A, que a deputada cita, fala que, o tanto quanto possível, a gente precisa ter a representação das diversas correntes de opinião existentes. Toda essa polêmica se dá porque o setor produtivo está com um representante aqui à mesa, em que, pese a importância do requerimento e o respeito que todos nós temos pela deputada da Ana Paula, uma vez o requerimento aprovado, a reunião começada, a gente tem a condição dos trabalhos por parte da reunião e vossa excelência está conduzindo os trabalhos. O direito de fala não foi cerceado de ninguém, ninguém foi mandado embora, todos os convidados terão a palavra a eles cedidos e a gente está tentando ter aqui uma discussão democrática. A gente está vendo que ficou bem claro que a intenção não é debater, a intenção é bater. Então, a gente não pode ter os dois lados, não pode ter as duas visões. Mas vai dar agora três horas, essa reunião está marcada para uma e meia, o pessoal está aqui há uma hora e meia esperando a reunião acontecer. Então, façam apelo à vossa excelência, como tem bem conduzido os trabalhos, que a gente possa dar andamento e possa continuar, tem respeito às pessoas que vieram até a Assembleia, porque tem interesse nessa pauta. O senhor vai me dar pela ordem, presidente? Obrigado, deputado Bruno Engler. O senhor vai me dar pela ordem, presidente? Deputada Beatriz, eu vou ouvir o primeiro convidado e passo a palavra para a senhora. Deixa eu fazer minhas consultas. Obrigado, presidente. Deixa eu fazer minhas considerações, então, presidente. Presidente, eu peço a suspensão da reunião para a organização dos trabalhos. Presidente, se eu não puder me dar pela ordem, se eu puder fazer as minhas considerações, eu agradeço. Eu convido, eu convido o senhor... Tem um pedido pela ordem da deputada Beatriz Serqueira, presidente? Nem pela ordem, nem considerações, presidente. Eu já vou conceder a palavra à senhora, deputada. Com certeza, a senhora falou o tempo todo aqui e vai falar. Eu vou conceder. Todos irão falar. Todos irão falar. Eu só preciso começar os trabalhos, gente. É um desrespeito com a plateia aqui, com as pessoas presentes. Se os convidados, pelo requerimento de vossa excelência, que têm oportunidade de fala, se eles não estiverem presentes, nós vamos passando para a sequência. Gustavo Bernardino Malouco da Silva, presidente e diretor de sustentabilidade da Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, ANGAR. Está presente virtualmente ou aqui? Presidente, reitero o pedido de suspensão para a organização dos trabalhos, presidente. Eu vou avaliar, assim que eu terminar aqui de estar, Maria Dalsi Ricas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Saiu. Maria Tereza Viana de Freitas Coruja, representante do Instituto Guaicoí, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Não está presente. Júlio César Dutagrilo, professor representante do Fórum Permanente de São Francisco, está presente. Tobias Tiago Pinto Vieira, presidente do Movimento Verde de Paracatu. José Ângelo Paganini, diretor financeiro da Fundação Relictus. Vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira e, na sequência, já convido a senhora Valéria Cristina Rezende. Deputada Beatriz Serqueira. O senhor está me concedendo pela ordem? Não, estou concedendo o seu tempo de fala na audiência. As suas considerações. Isso, as suas considerações iniciais. Está bem, obrigada, presidente. Fique à vontade, deputada. Primeiro, eu só queria esclarecer à deputada Celise de que a audiência a que ela se refere não foi da forma como ela se referiu, porque aqui vai ser como, presidente. Pessoal, por gentileza, vamos dar continuidade à audiência. A deputada está com a palavra. Quando eu pactuo uma audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que tem a presença do governo, nós pactuamos previamente qual é a dinâmica, eles dizem quais convidados virão, quais são os objetivos, e eu pactuei previamente, antes da audiência, a metodologia que nós adotaríamos. Então, não é real que superintendentes vieram, não puderam falar, até porque a dinâmica da audiência foi previamente pactuada com a Secretaria de Estado da Educação. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia faz um número considerável de audiências e, nas audiências, a escuta e participação popular é real. Então, eu queria resgatar qual foi a dinâmica da construção da audiência que a deputada se referiu. Segundo, presidente, eu quero felicitar a FIENG, porque percebi que a estratégia dela foi muito bem-sucedida dentro do parlamento. A justificativa... É, podem aplaudir, porque vocês estão de parabéns mesmo. Pela ordem. Foi uma... Pela ordem. Pela ordem. Eles querem, acho que, substituir minha fala. Não sei, presidente, como é que nós vamos... Pela ordem. Posso continuar? Pela ordem. Vocês foram muito bem-sucedidos, desde o Caderno Azul, da agenda estratégica, de que não quer. Precisa filmar não, porque está tudo ao vivo. E o importante é isso, a transparência mesmo das informações. Pode pegar lá todas as gravações. Isso se não estiver ao vivo na TV. A FIENG está sendo muito bem-sucedida, porque ela impede a proteção da Serra do Curral, de todas as nossas serras, todos as PECs, projetos de lei que dizem respeito à proteção de território, proteção das águas. A FIENG é muito bem-sucedida, porque há uma grande dificuldade da tramitação desses projetos. Ele quer participar comigo da fala? Pela ordem, por gentileza. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. A palavra está com a deputada. A palavra está com a deputada. Nós vamos pedir para aqueles que quiserem fazer fala, faça a inscrição aqui. Nós daremos dois minutos para cada um que quiser fazer a fala. Isso. Posso retomar, presidente? Pode retomar, deputada. Nós estamos paralisando o seu tempo. Então, eu dizia o quanto a FIENG tem sido bem-sucedida, porque as táticas dela, inclusive dentro do parlamento, jantares com parlamentares, tem sido uma tática que tem dado certo. A audiência, que tinha um objetivo de ouvir as entidades que fizeram a renúncia coletiva dos conselhos, COPAN e Conselho de Recursos Hídricos, se transformou em outra coisa. Vai se transformar em uma audiência da importância de escutar o setor produtivo. Eu acho lamentável que toda vez que a gente quer discutir, na perspectiva da sociedade, civil, há uma ingerência para que a FIENG esteja plena na composição de mesa, mesmo quando ela não deveria estar, como é o caso desta audiência, como é o caso da audiência que foi realizada logo após a liberação da mineração na Serra do Curral. Aquela absurda aprovação do licenciamento da Tamisa, que aconteceu de madrugada, a primeira reunião que aconteceu aqui. A FIENG teve lugar privilegiado, podendo trazer funcionários, seguranças, amigos e afins para uma audiência que deveria ter discutido as questões relacionadas à Serra do Curral. E a situação é tão bem sucedida por parte da FIENG que hoje a FIENG, de dentro da SEMAD, está reorganizando a legislação ambiental. As denúncias que estão sendo veiculadas de corrupção na SEMAD, de corrupção na SEMAD do governo Zema, até agora, o que tem sido dito é o início, é uma ponta. Quer participar da minha fala? É uma parte? Pela ordem, a senhora poderá fazer a inscrição. Os servidores aqui dessa comissão estão colhendo aqueles que desejaram falar, mas não vamos interromper a deputada. Aliás, essa interrupção, presidente, me lembrou, me lembrou exatamente quando, durante os debates, a FIENG, ela se comporta como se fosse um parlamentar, quer a parte, acha que tem o direito de interromper, acha que tem direito de resposta como parlamentar. Então, as interrupções me lembraram de como ela exerce de forma livre e soberana os seus interesses dentro aqui do Poder Legislativo. Eu só quero dizer, para finalizar, presidente, que essa audiência se transformou em outra coisa. Eu acho que ela, no final, ter explicitado o poder político e econômico da FIENG dentro da Casa Legislativa. Essa sempre proteção que a FIENG tem foi importante, sabe, deputada Ana Paula? Porque isso dá à sociedade a real dimensão do poder político e econômico que nós enfrentamos, de quem faz a defesa dos patrimônios, das serras, da real participação popular e social nos conselhos de controle e de participação que nós temos. Eu recebi recentemente, presidente, e vou ter a oportunidade de trazer ao debate, exatamente uma série de documentos que demonstram como que, de dentro da SEMAD, hoje a FIENG organiza uma nova legislação. Como que os interesses entre FIENG, mineradoras e governo Zema se misturam tanto. Isso vai explicar, inclusive, a forma de condução desta audiência pública. Então, eu quero parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pelo requerimento, lamentar como a audiência foi desvirtuada. Concluir pelo requerimento mesmo. E quero parabenizar e cumprimentar... Aqui tem vários presidentes, o senhor fala e tem a ressonância aqui na turma da FIENG. Isso é que é sintonia, é perfeito. Mas eu quero cumprimentar as entidades, ao finalizar, presidente, as entidades que, ao fazerem a renúncia coletiva, explicitaram esse grande esquema que existe hoje em Minas Gerais, essa aliança estratégica, FIENG, mineradoras, governo Zema, que vai avançando a mineração, não importa sobre quais regras ou quais circunstâncias. O importante é que, na palavra de alguns colegas, o setor produtivo comande esse setor produtivo que está... Deputado, conclui produtivo mesmo para nós. Esse setor produtivo que está destruindo serras, acabando com territórios. Tem vários presidentes aqui, eu compreendi, eu compreendi que a presidência, ela é partilhada, FIENG e casa, eu compreendi. Conclui, deputada, por gentileza, para a gente conseguir. São essas as conclusões, presidente, que a audiência está desvirtuada. Agradeço... Quero parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira e as entidades e acredito, deputada, que em condições melhores, que não sejam dessas desigualdade e falsa ideia de democracia, nós possamos, em momento oportuno, que as entidades que fizeram a renúncia coletiva sejam, de fato, ouvidas, porque esse é o objetivo dessa gente. Deputada, por gentileza... Obrigada, presidente. Obrigada. Passo a palavra à deputada Ana Paula. Cinco minutos, por gentileza. O cronômetro, cinco minutos ali. Presidente, só justificar para não ter nenhuma fala inadequada. Eu tenho comissão de administração pública agora e vou compor o quórum, mas eu vou ouvir com muito prazer todos os debates que tiverem sido feitos aqui. Obrigada pela sua presença, deputada. Obrigado. Presidente, inicialmente eu quero agradecer as instituições que me solicitaram, a audiência pública, a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, a Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, a Associação Propos Alegre, EPA, Fundação de Apoio ao Parque do Rio Doce, Instituto Gassuí, Movimentos Verdes Paracatu, MOVE, agradecer. Essas são as entidades que fizeram, inclusive, a renúncia coletiva e o espaço da audiência pública foi solicitado para que houvesse uma escuta a esses conselheiros, a esses ex-conselheiros, a essas entidades que se renunciaram. Eu entendo, presidente, que a forma de condução é legítima e sustentada pelo regimento da casa. Permitiu ao senhor fazer, sim, uma desvirtuação do que é a solicitação, finalidade da nossa audiência. Entendo que está sendo desrespeitado o artigo 125 do nosso regimento, onde traz explicitamente que os convidados, que os expositores são os que estão devidamente convidados oficialmente seguindo o regimento. E, diante da situação, mas que não no sentido de cumprir a finalidade proposta pela audiência, que era escutar de fato essas entidades que renunciaram ao COPAM e ao Conselho de Recursos Hídricos. Mas não foi, realmente não será cumprida, porque eles não estão mais aqui. E percebo que, realmente, assim como a gente vem acompanhando as reuniões dos conselhos, a gente percebe que há essa força, essa tentativa constante de silenciamento, de impedir que as pessoas possam participar, possam manifestar livremente. Eu entendo que está sendo descumprido o propósito da nossa audiência e eu não vou permanecer aqui. Gostaria que o senhor suspendesse a nossa audiência. Eu peço respeito a todos. Fiquem à casa do povo. Presidente, por favor. Por favor, presidente. Pela ordem, pela ordem, a deputada está concluindo a fala dela, pela ordem. Então, presidente, diante desta estratégia que foi montada aqui e que está vista por toda Minas Gerais, por todo mundo, a gente realmente não tem a condição de fazer um debate que vai escutar o contraditório, como está sendo aqui solicitado pelas pessoas, em momento algum. E eu sei que muitos aqui estão vindo aqui pela primeira vez ou só estão vindo quando são convidados pela empresa, porque a gente está aqui. Não, não estou... Não é uma pergunta para ser respondida pelo público, isso é uma colocação, presidente. Pela ordem, pela ordem, pela ordem. Pela ordem, pela ordem. Deputada Ana Paula. São pessoas que não estão realmente habituadas a vir aqui, tanto que não sabem nem se comportar em uma audiência, mas está posto aqui como anda funcionando a política ambiental no Estado de Minas Gerais. É desse jeito mesmo, gente. É essa força econômica que desrespeita as perspectivas de sustentabilidade, de proteção das nossas águas, de pensamento sustentável. É essa dinâmica que vem, inclusive, impedindo o bom andamento dos conselhos de políticas públicas e espaços onde deveria ser garantido o controle social. Então, presidente, de forma lamentável, porque saio da reunião sem concluir, atingi aqui plenamente o objetivo proposto por essa audiência, que era a escuta das instituições que solicitaram a renúncia, e saio também com o descumprimento do regimento interno da casa e com uma condução do senhor que realmente me surpreende, porque não era bem a sua prática, mas eu entendo que isso está cumprindo missão e quem está cumprindo missão tem que cumprir e, lamentavelmente, desse jeito. Peço, então, presidente. Presidente. Senhor presidente. Deputado, terminou o seu tempo. Eu fui interrompida várias vezes, presidente. Então, para concluir, eu peço a suspensão da audiência pública, a suspensão da finalidade dessa audiência que não será cumprida. A senhora está sendo extremamente desrespeitosa a mim, com todos que estão aqui presentes. todos foram convidados para compor essa mesa. A senhora queria... O presidente dessa comissão, que preside a comissão neste momento, tem o dever de organizar a audiência pública, organizar os trabalhos. Então, o que a senhora quer é que eu desça uma pessoa que representa o setor produtivo. Então, a senhora quer que a pessoa saia da reunião. Não, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. É isso. Pela ordem, presidente. Eu estou com a palavra, deputada. Vou passar. Então, o senhor corrija, por favor, a sua fala, que não foi essa a minha solicitação em momento algum. A senhora... O senhor corrija, por gentileza, a sua fala, porque não foi essa a minha solicitação em momento algum. Qual foi a solicitação da senhora? Que o senhor seguisse gentilmente a organização que foi proposta por essa audiência, construída coletivamente com um coletivo, com uma ordem, inclusive, de composição e dispositores. Então, foi isso que eu te pedi, isso que o senhor acordou comigo. Eu entendo, presidente, que não pode ser cumprido da sua parte. Então, cabe ao presidente a organização dos trabalhos. A senhora colocou sentada aqui quem a senhora quis. Sobrou lugares, porque algumas pessoas não vieram ou estão remotamente. E nós fizemos o convite a outras pessoas para estar aqui. Isso é um convite que coube à organização da presidência da comissão. Então, o que a senhora colocou para que continuasse a reunião é que fosse desconvidada a representante do setor produtivo. Senhor presidente. Eu não acho de bom tom, eu não acho democrático, e eu acho que nós poderíamos estar aqui fazendo uma excelente audiência, poderíamos estar ouvindo todas as ONGs aqui, que, inclusive, eu quero aqui fazer uma correção. Presidente, diante da nova composição da presidência... Só um minuto, a palavra está com essa presidência, só um minuto. Pela ordem, presidente. Por gentileza. Por gentileza, deputada, a senhora fez as suas colocações iniciais e a senhora disse que nem continuaria na audiência. Então, a senhora está querendo criar um tumulto aqui... Não, presidente, eu peço pela ordem... A senhora poderá falar quantas vezes a senhora quiser. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, a finalidade da... Peço novamente pela ordem, presidente. A finalidade da audiência é debater os obstáculos enfrentados pela sociedade civil para exercer o direito de participação e deliberação no Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN, e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, bem como para esclarecer as denúncias que motivaram os conselheiros de sete entidades de proteção ao meio ambiente a renunciarem os seus mandatos. Eu vou passar a palavra agora... Pela ordem, presidente. Ao deputado Bartô. Senhor presidente. Ao deputado Bruno Engler. Senhor presidente, agradeço a vossa excelência a palavra. Eu nem ia fazer as considerações iniciais para que nós pudéssemos dar andamento à audiência, mas é impossível ficar calado, senhor presidente. Primeiramente, parabenizar a condição de vossa excelência. Chega a ser cômico ouvir falar aqui em contraditório, sendo que o motivo todo dessa confusão é uma pessoa representando o setor produtivo. A pessoa, inclusive, está aqui do meu lado, a Érica. Érica, você põe medo desse povo mesmo, hein? Nossa Senhora. Então, assim, o contraditório não foi negado em momento nenhum pela presidência da comissão. Vossa Excelência não impediu ninguém de falar. Se as pessoas se levantaram e foram embora, o fizeram por livre e espontânea vontade. Eu lembro que a Assembleia de Minas Gerais não é presídio nem penitenciária e ninguém é obrigado a ficar aqui. Então, quem quer levantar e ir embora, pode ir embora. Agora, vossa excelência, em momento, nenhum cerceou a palavra dessas pessoas. Pelo contrário, já fez o chamamento para que viessem aqui falar. Mas não há interesse aqui no debate, não há interesse no contraditório. Parecem crianças birrentas que, se não vou falar sozinho, eu vou embora. Ora, qual que é a dificuldade de debater, de discutir de forma democrática? Então, senhor presidente, só parabenizar a vossa excelência pela condição dos trabalhos. Toca o barco, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Passo a palavra... Presidente, passo a palavra... Pela ordem, presidente. Deputada, a senhora... Será a última pela ordem, da tarde, por favor. A senhora já fez uso sete vezes da palavra... Por favor, presidente. O deputado Bartô... Por favor. Ele acabou de... Presidente, logo após o deputado Bartô, peço pela ordem. Eu passo as considerações... Passo a palavra para o deputado Bartô para as suas considerações iniciais. Boa tarde, turma. Beleza? Muito bom ver vocês aqui na casa. É sempre muito importante estar presente, até para poder conseguir entender um pouquinho o que acontece aqui. Hoje é uma audiência de autoria do requerimento da deputada Ana Paula. Aqui na casa, infelizmente, a gente tem o costume de fazer debates para uma plateia só. Isso é um costume que é normal aqui na casa, porque a pessoa que tem o interesse daquela circunstância, às vezes ela que toma a frente e um outro deputado não está tão interessado assim e acaba acontecendo só a audiência de uma parte só. Dentro disso, tem um regimento que estabelece exatamente como são as regras e, fora do regimento, é como é a praxe, como as coisas são andadas aqui no dia a dia. Como a autora é Ana Paula, geralmente a audiência fica toda por conta de quem é o autor. Porém, quando tem problemas, a gente usa o regimento. O regimento estabelece que a audiência de convidados, a audiência pública que vai ouvir pessoas, tem que estar ali com a lista já pré-estabelecida na hora da aprovação. Só que, na praxe, a gente só pede audiência e, quando é marcada a audiência, aquele deputado, autor que estabelece e faz todo o convite, estabelece como vai ser a audiência. E aí cabe a outros deputados que têm interesse e que nunca acontecem, porque sempre fica de um lado só, buscar esse autor e conversar com ele, combinar com ele. Se pode levar combinado, se pode levar convidado, se pode discutir alguma questão ou outra. Aqui, infelizmente, parece que não houve esse combinado prévio. Antes de começar a audiência, houve uma conversa rápida, mas não foi tão definida assim, e que gerou esse embate todo. Então, para poder ficar até claro para vocês o que está acontecendo aqui, é exatamente isso. Dentro do que eu entendo, tá, presidente, eu acho que a gente tem sempre respeitar, sim, o autor, que é o autor do requerimento, que está à frente, mas o que está acontecendo aqui, e aí eu falo diretamente para a senhora, deputada, que é a autora do requerimento, é a possibilidade de a gente ouvir o contraditório e ouvir uma pessoa que possa trazer um ponto de vista que venha engrandecer a discussão. E, por mais que não tenha sido combinado antes, a intenção não é deturpar, e sim trazer mais esclarecimentos para a população como um todo. Então, eu, pessoalmente, dentro de todas as audiências que a gente faz, a gente convida sempre o contraditório, a gente sempre busca ouvir o contraditório, justamente porque você começa a ouvir o outro contraponto e consegue estabelecer. Então, aqui fica, como deputado, um pedido, que a gente faça essa audiência acontecer de forma natural, onde a gente ouça todos os convidados, inclusive, quando se fala setor produtivo, setor produtivo, quem paga as contas é o setor produtivo. Aqui mesmo, em discussão com colegas, aqui mesmo em discussão com colegas, tem deputada que representa a classe dos professores, tem deputada que representa a classe de segurança, e aí eles falaram, não, a profissão mais importante é de segurança, porque ela é que garante a segurança dos outros. Aí veio, não, a mais importante é de professores, porque eles que formam as pessoas para descer as coisas. Aí eu virei e falei assim, não, as duas são muito importantes, mas, sem ter dinheiro, nada se sustenta, e quem produz tem que ser ouvido, sim, e a FIENG representa praticamente de 25% a 30% do PIB de Minas Gerais. Então, é uma importante entidade a ser ouvida e que pode, sim, agradecer. Então, fica o meu pedido aqui de que as pessoas baixem um pouco as guardas, que a gente busque, sim, esse diálogo, que busque ouvir tanto o lado que propôs a audiência, quanto também o contraditório aqui da FIENG, que eu tenho certeza que vai representar bem, colocar muitos pontos aí a serem levados em consideração nessa discussão. Obrigado, presidente. Deputado Bartô, passo a palavra agora para a deputada Celise Laviola, para as suas considerações iniciais. Presidente, o deputado Bartô me citou... A senhora já fez as suas considerações iniciais. O deputado Bartô me citou, peço pela ordem. Deputada, nós vamos estar avaliando a questão de ordem. Enquanto isso, nós vamos ouvir a deputada Celise Laviola. Fui citada na fala do deputado. Eu gostaria, presidente, primeiramente, de cumprimentar todos os presentes, cumprimentá-lo, presidente, pela condição dos trabalhos, de uma forma sensata e sempre muito gentil que eu estou nessa casa. E eu falo isso com muita propriedade, porque fui liderada pelo presidente, como líder de governo e como líder de bloco. Então, presidente, parabéns pela sua condição, pela forma como vem fazendo acontecer as coisas na Assembleia Legislativa e a sua diferença, tanto é que foi marcada pela expressiva votação agora na sua recondução ao cargo. Cumprimento com muito respeito a deputada Ana Paula, pessoa por quem tem imenso apreço, a deputada Beatriz que saiu, mas que sempre conduziu muito bem as suas comissões, as suas reuniões. E só lembrar a ela que não é do meu perfil, presidente. Isso é uma coisa pessoal. Não é do meu perfil a participação em jantares para direcionar minhas coisas, etc. Não é assim que eu trabalho. Acho que todos aqui me conhecem e sabem disso. Eu queria também cumprimentar o deputado Mauro Tramonte, que está remotamente, o deputado Guilherme, um grande amigo, que também está participando, o deputado Bruno Engler, que foi meu colega aí na CCJ, que realiza um trabalho brilhante, até então o mais jovem parlamentar da Assembleia, e o meu querido amigo Bartô, com a sua participação e sempre em defesa. O setor produtivo admiro muito isso. E o Bartô, eu gostaria, presidente, de dizer que considerando o objetivo da reunião, como foi lido aí pelo senhor, eu pesquisei sobre a situação que agora estaria sendo discutida. E acho que nem procede a discussão devido aos fatos que apurei. Tendo eles, o primeiro, no governo anterior, governador Pimentel, de 2015 a 2018, as ONGs possuíam 30 cadeiras no COPAM. No atual do governador Romeu Zema, 2019 e 2022, o COPAM passa a possuir 45 cadeiras. Essas 15 cadeiras a mais, elas foram retiradas exatamente do setor produtivo, pelo atual governador, para serem concedidas às ONGs. Isso foi feito. Segundo ponto, não foi o atual governo que proibiu a reeleição dos membros das ONGs, instituições de ensino e nem profissionais liberais. A Assembleia Legislativa de Minas, da qual eu já fazia parte em 2016, durante o governo passado, aprovou o parágrafo 6 do artigo 15 da Lei nº 21.962, de 2016. E terceiro, as ONGs alegam que a Semade interpreta a legislação para fragmentar os licenciamentos ambientais e ignorar denúncias. Como a alegação genérica, me parece, a partir do pressuposto, que a equipe técnica que foi aprovada em concurso público para exercer sua função seria, então, altamente capacitada e, nesse momento, estaria agindo incompetentemente e se baseando em fatos políticos ou criminosos? É uma indagação que fica, eu não acredito, como servidora pública que sou, que os servidores técnicos da Semade teriam esse comportamento. Então, fica aqui, presidente, marcando o que eu considero, né? E indagando se as ONGs têm alguma prova do que elas alegam. E também dizendo, mais uma vez, que o setor produtivo, ele é parte da população, ele é parte da sociedade civil e ele é parte importantíssima. Lembrando que todos sabem a minha origem. Eu não defendo mineradoras, pelo contrário, eu estou na região, presidente, onde o trem passa e só deixa o pó do minério. Eu não tenho porquê defender mineradoras. Mas eu não tenho também porquê questionar coisas que não tem, não vejo motivo de serem questionadas. Então, fica aí a minha sala. Meu, muito obrigada. E deixo um grande abraço. Lembrando que todas as minhas salas agora já estão com o ar da despedida. Vou sentir muita falta de todos vocês e principalmente do parlamento, do qual fiz parte como servidora e consegui me eleger para exercer dois mandatos eletivos. Muito obrigada, presidente. Fica a marca também da minha família, tendo eu conseguido, ou melhor, meu filho conseguido, se eleger para manter esse nome, essa tradição em defesa do povo mineiro. Muito obrigada, presidente. Um abraço. Já se saudade. Muito obrigado, deputada. Pela ordem, presidente. Feliz Laviola. De fato, a boa marca que a senhora deixa nessa casa ficará registrada para sempre. E agora, substituindo a família Laviola, o seu filho Laviola Neto, que comporá essa casa a partir de 2023 e com certeza virá aí com todos os ensinamentos da família e da mãe, Celise Laviola, que é uma grande parceira, amiga e deputada do povo de Minas Gerais. Presidente, passo a palavra. Pela ordem. Já irei conceder a palavra à Vossa Excelência, só iniciando, depois de duas horas, nós vamos passar a palavra para o primeiro convidado. Peço mil desculpas a vocês que estão aqui. Eu acredito que ninguém merece isso. Essa é uma casa democrática. Sempre foi. Já participamos de audiência aqui que essa plateia estava coalhada de sindicatos. Todos sempre foram muito bem-vindos, muito respeitados. Então, assim, queria encarecidamente, em nome do parlamento, pedir perdão a vocês por estarem aqui. Presidente, eu estou pedindo pela ordem, não estou sendo respeitado no regime. Deputada, deputada. Registro aqui o desvirtuamento da reunião. Peço a suspensão e me ausente da reunião. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Eu gostaria de passar a palavra para a representante da secretária de Estado de Meio Ambiente, a secretária Marília de Carvalho, a senhora Valéria Cristina Rezende. Gostaria de passar a palavra para que a senhora possa fazer as suas considerações. Muito obrigado. Dez minutos. Obrigada. Excelentíssimo, senhor deputado Raul Belém. Boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas e demais componentes desta mesa. Boa tarde, senhores e senhoras. O SISEMA hoje está aqui representado pelos seus dirigentes, que compõem esta mesa, e também gostaria de registrar a presença da subsecretária de regularização ambiental, Ana Carolina Mota. O representante do subsecretário de gestão ambiental e saneamento, o subintendente de gestão ambiental, Rodrigo Franco. E isso vem reforçar o nosso diálogo que esteve, está e sempre estará aberto à sociedade civil. E isso pode ser comprovado por meio do nosso site, do nosso site eletrônico, www.meioambiente.mg.gov.br. Se vocês acessarem esse sítio eletrônico do lado esquerdo, tem entidades ambientalistas. E, ao clicar em entidades ambientalistas, tem um calendário de reuniões que foram propostas para o ano de 2022, para que essas entidades ambientalistas pudessem propor temas para que fossem debatidos conosco. E, infelizmente, esse ano não foram propostos nenhum tema para que essas reuniões fossem realizadas. Então, eu deixo aqui registrado que a SEMAD sempre, não só a SEMAD e o SISEMA, sempre teve um canal aberto com a sociedade civil. Qualquer que seja o segmento, entidades ambientalistas, setor produtivo, os cidadãos, e os cidadãos, deixo aqui registrado também que a secretária Marília sempre enfatizou nas reuniões do plenário do COPAN, na qual ela presidiu, a importância da sociedade civil, especialmente das entidades ambientalistas, que propusessem políticas públicas ambientais para contribuir com o que a gente sempre propôs. porque, se vocês verificarem as pautas das unidades colegiadas do COPAN e do CRH, sempre foram propostas políticas públicas pelo SISEMA e não pela sociedade civil. E as contribuições da sociedade civil, elas são de extrema importância para trazer melhorias e inovações para a política pública de meio ambiente. deixar registrado também, como a deputada Celise disse, nessa gestão, nesse mandato 2020-2022, que inclusive está encerrando agora, que estamos com um novo processo eletivo para a recomposição do COPAN e do CRH para o próximo BN, 2023-2025, foram acrescentadas vagas para as entidades ambientalistas, como ela disse, passando de 30 para 45, e essas vagas nós retiramos do setor produtivo, com vistas a aprimorar a discussão dos itens que foram... que são pautados na reunião. Então, em momento nenhum, deixamos de cumprir a paridade dos conselhos, que inclusive está disposto em normativo. Uma outra questão importante de se ressaltar é que nós sempre prezamos pela conservação do meio ambiente. conservação e preservação do meio ambiente. A equipe de técnicos que analisam o processo de licenciamento ambiental são servidores concursados, efetivados, com extrema capacidade técnica, e, além de tudo, eles têm que cumprir o Código de Ética Pública e o Estatuto do Servidor. Então, todos eles têm extrema responsabilidade diante da análise dos processos de licenciamento ambiental, quais são analisados. E eu finalizo a minha fala deixando aqui que sempre estaremos abertos a toda discussão, as reuniões em que, embora as reuniões que constam do calendário com as entidades ambientalistas não tenham sido realizadas no ano de 2022. Abriremos um novo calendário para 2023, para que elas possam nos procurar e apresentar propostas de temas para que nós possamos discutir nessas reuniões. nos causou surpresa o comunicado que foi lido na reunião do plenário do COPAN, porque, como se verifica no calendário que está disponível no sítio eletrônico da SEMAD, no dia 16, um dia antes da realização da reunião, estava programada uma reunião com as entidades ambientalistas, na qual não foi proposta nenhum tema. Então, essa reunião não ocorreu. Então, nesse sentido, eu deixo registrado aqui, mais uma vez, o nosso compromisso de estar sempre aberto com todos os canais de comunicação para ouvir a sociedade civil, qualquer que seja o segmento da sociedade civil. E, também, nesse comunicado que foi lido na reunião do plenário do COPAN, foram listadas algumas considerações, alguns apontamentos, que o SISEMA elaborou uma nota de esclarecimento, e essa nota de esclarecimento foi enviada a todos os conselheiros de todas as unidades colegiadas do COPAN, para que tenham conhecimento do que o SISEMA vem buscando em termos de melhoria das políticas públicas ambientais, e também dar conhecimento com relação ao que foi colocado e que precisa ser esclarecido. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Valéria, Cristina, pelas suas considerações. Eu passo agora a chamar os inscritos para poder fazer uso da palavra, com o tempo de três minutos. Quero chamar aqui o senhor Pedro Lima, presidente da Promutuca. Primeiramente, boa tarde a todos. Sou Pedro Lima, presidente da Promutuca. Como vocês perceberam, a Promutuca não aderiu a esse movimento. Eu gostaria aqui de parabenizar a mesa, aqui a condição dos trabalhos também, e parabenizar a todos os presentes. Eu acho que foi uma tremenda falta de respeito dos que se retiraram, que não estiveram aqui para debater com todos nós. Nós representamos a sociedade civil e a sociedade civil ambiental, e nós não achamos que a forma que está sendo conduzida por algumas dessas ONGs é a forma correta de defender o meio ambiente. O nosso trabalho nas câmaras técnicas do COPAN, na plenária, que nós temos cadeira hoje na CMI e na plenária, e nós não abrimos mão dela, é de trazer o ganho ambiental, de escutar a sociedade como um todo, e não apenas um pequeno grupo, que está claramente ali contra qualquer coisa, não está usando a Câmara para debater assuntos técnicos, para ganhar um ganho para o meio ambiente. Está usando a Câmara para ser, como dizem, um ferrinho de dentista. Isso não é o trabalho da sociedade civil, isso não é o trabalho da sociedade civil ambiental. Nós temos que ser coerentes com os nossos votos dentro das câmaras minerárias e outras câmaras técnicas. Por algumas vezes, a Promotuca foi pressionada e até criticada por aprovar alguns processos, mas os processos estavam corretos dentro da lei, beneficiando a população local. Alguns outros processos eram de reconstrução ambiental, onde a empresa estava pedindo uma licença para poder tapar o buraco, dizendo a grosso modo, e reflorestar. E nós recebemos, sem identificação, é óbvio, pedidos de vista, que pedíssemos vista dos processos. E eu, como conselheiro suplente, falei que não vou pedir vista, a menos que me apresentem um argumento técnico. Eu acho que o trabalho nosso é esse. Eu agradeço a todos por estarem aqui, parabenizo a todos. Infelizmente, quem pediu essa reunião aqui foi embora, não ficou aqui para debater conosco, para escutar a verdade, para escutar a sociedade civil, que aqui é representada por todos. Sem separar ambientalista, empresário, indústria, acho que todos nós somos sociedade civil. Obrigado. Muito obrigado, senhor Pedro Lima, representando a ONG Pró-Mutuca. E também quero aqui fazer uma consideração que, na listagem das sete que haviam saído, está a ONG Pró-Mutuca, que não saiu. Então, são seis ONGs. Quero estar aqui convidando o senhor Fernando Benício, presidente, zelodória, desculpa, perdão, zeladoria do planeta. Boa tarde, senhores, senhor deputados, presentes, representantes do governo, representantes do setor produtivo, minhas saudações. É lamentável o abandono das ONGs no Conselho. Eu represento também, sou conselheiro, na Câmara Metropolitana, e nós consideramos que o COPAN é lugar de discussões técnicas, discussões sérias. Quem abandona o seu trabalho, as ONGs que abandonaram, elas abandonaram sua própria função, porque foram eleitas por outras ONGs para representar a sociedade. E, quando elas saíram, vários processos correram à revelia da nossa sociedade, da nossa representatividade. Isso não é só o abandono do COPAN, isso é o abandono da função de ser ambientalista. Infelizmente, infelizmente, essas ONGs tentam se manifestar como representantes ambientalistas de Minas Gerais. Não é fato. Está aí o Pedro, está aí outras ONGs que compõem o Conselho, que nem foram comunicadas desse fato, porque sabem que não compatuam com esse tipo de manifestação. Nós somos entidades sérias e queremos colaborar com o processo ambiental de forma séria, propondo medidas mitigatórias, medidas que possam contribuir com o meio ambiente. Respeitar os outros setores é uma coisa de princípio de educação básica. Usar o Parlamento, aqui hoje, como forma política de pressão, sem menor fundamento técnico, isso denigre a nossa sociedade civil e o terceiro setor. Eu lamento profundamente e deixo aqui o meu manifesto de indignação. Eu gostaria que o governo tivesse uma punição, porque um abandono do COPAN é uma coisa muito séria. É difícil? É. Mas nós estamos lá para cumprir essa missão. e temos ganhado diversos aspectos técnicos, contribuído muito. Precisamos de todos nesse embate. Muito obrigado. Obrigado, senhor Pedro. Próximo a ser ouvido será o senhor Igor Paulo da Silva, representante da sociedade civil. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Confesso que estou um pouco assustado. Essa é a primeira vez que venho à casa e nunca presenciei algo tão assim estarrecedor de um ponto. Mas entendo que nós vivemos em um país democrático, onde devemos ouvir os dois lados. Hoje estou aqui para dar mais que uma palavra, eu queria dar um depoimento para vocês. Em meados de outubro ou novembro de 2021, eu fui convidado para participar em uma ação social de ajuda e apoio a uma das mais de 138 cidades que sofreram com as fortes chuvas aqui em Minas Gerais. E, pasmem, senhores e senhoras, quando eu cheguei lá, eu não sou representante de ONG, eu sou só um cidadão comum. Fui com a minha vontade para expor a minha mão de obra e tentar ajudar aquelas pessoas. Quando eu cheguei lá, senhores, eu presenciei famílias inteiras que perderam tudo. Muitas pessoas aqui não vão saber qual o significado de perder tudo, porque só aquelas pessoas, naquele momento, sabem qual é o tamanho desse sofrimento. Perderam tudo para a chuva, tudo. A casa, alguns familiares, amigos, os carros, tudo o que conquistaram ao longo da vida. Eu não sei mensurar o tamanho dessa dor. Mas, quando eu estive naquele local, limpando lama, durante três, quatro, cinco dias, eu me perguntei, de quem é a responsabilidade sobre isso que está acontecendo aqui? De São Pedro? Dos céus? Dos orixás? Ou nossa? O que eu convido a vocês, senhores deputados, senhores representantes da sociedade civil, é que façamos uma reflexão de quem é a responsabilidade das tragédias ambientais que vêm se agravando no nosso planeta a cada dia mais? Isso não é uma discussão que tem que ser travada aqui, é uma discussão que está sendo travada perante o mundo. E eu cheguei à conclusão que boa parte dessa responsabilidade é nossa como políticos, é nossa como sociedade civil, é nossa como eleitores. Porque eu pergunto a vocês, vocês têm filhos? Eu tenho duas. Qual é o planeta que nós queremos deixar para os nossos filhos? É um planeta rico em recursos financeiros e pobre em recursos naturais? Vocês acham que a humanidade se sustentará com riquezas financeiras e não com os recursos naturais? Porque eu gostaria de ser escrito na história dizendo às minhas filhas, filha, eu deixo um país, um planeta, um país sustentável para que você possa viver e criar os seus filhos. É uma reflexão que eu estou convidando para trazer à luz do debate. Eu não estou dizendo que o lado A ou o lado B está certo. Eu estou dizendo que se a gente não ponderar as nossas ações ambientais hoje, nós não teremos um planeta no futuro. Estou dizendo também que o setor produtivo faz parte da sociedade, mas o setor produtivo não produz se não tiver recursos naturais. E aí eu deixo essa reflexão para vocês. Gostaria de agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado, senhor Igor. Sempre bom ter pessoas aqui que pensam o contrário a gente, vindo falar de forma educada e colocando o ponto de vista deles. O senhor Jadir Oliveira, representante do sistema Siamig. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Bom, eu vim motivado a falar alguma coisa, porque eu sou ex-funcionário do sistema estadual do meio ambiente, trabalho hoje no setor produtivo, na Sociedão da Indústria Sucra Energética de Minas Gerais. Participo do conselho do COPAN, do CRH, dos comitês de bacia do São Francisco, comitê de bacia do Rio Grande, comitê de bacia do Araguari, comitê de outros. e sempre com a convivência interessante com as ONGs, com a sociedade civil como um todo. Eu já estou no setor de meio ambiente há aproximadamente 22 anos, aprendi muito, nesse tempo todo, com as ONGs, com a experiência de muitos conselheiros, não podemos negar. E foi uma surpresa que sete ONGs, seis, na realidade, de repente, colocam todo o sistema de ONG na berlinda. Eu acho que não é todos. Eu acho que quem renunciou a alguma coisa, que a renúncia seja irrevogável. Porque, se não, a renúncia foi para... Não sei para quê, porque renunciou todo e participa imediatamente nas próximas eleições. Eu acho que a renúncia foi um faz de conta. Então, eu sempre participei nos conselhos observando. Tem várias... Tem ONGs e tem ONGs. Tem ONGs que trabalham o seguinte. Quando o voto é contrário, aprovam de maneira unânime. Quando o voto é a favor, mais de 80% do que vai no COPAN é aprovado pelas ONGs participantes. aquelas que conseguem debater tecnicamente, introduzindo algumas condicionantes, discutindo, é perfeitamente... Eu acho que o fórum é adequado para isso. Então, eu acho lamentável o que aconteceu à saída de algumas instituições. Eu acho que fugiram ao debate, de uma certa forma. E eu acho que compromete, de fato, tudo o que é da participação da sociedade civil. Essas são as minhas considerações para a reflexão. Isso aí. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Jadir. Passo a palavra ao Tiago Rodrigues Cavalcante, gerente de meio ambiente da FIENG. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, é sempre um prazer vir a essa casa, essa casa do povo, ver esse plenário cheio de pessoas se manifestando, e para uma audiência pública que vem debater exatamente a participação popular. E a gente está vendo a participação popular aqui, pessoas vindo para se manifestarem querendo colocar o seu lado também. A gente teve um movimento de seis ONGs que saíram do Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Mas a gente precisa lembrar, acho que é o principal fato aqui, não é um movimento unânime entre as ONGs ambientais de Minas Gerais. Nós ouvimos dois importantíssimos depoimentos aqui, do Fernando Benício, da Zeloedoria do Planeta, e do Pedro Lima, da Promo Tuca, que, inclusive, é meu colega de Câmara de Mineração do Copan. Nós fazemos parte lá da Câmara. Ele teve que sair, mas tivemos durante um tempo juntos e a Promo Tuca está lá, prestando, inclusive, um grande serviço e votos muito importantes. Então, dentro disso, eu queria colocar o seguinte, o Copan e o CRH têm 34 ONGs lá dentro. é movimento de seis. Por que somente seis? A gente tem 28 ONGs que acreditam no processo democrático do Conselho de Política Ambiental e a gente ouviu duas aqui. Eu, como conselheiro do Copan, acredito no processo democrático do Copan. A Câmara de Mineração tem dois representantes do setor produtivo, tem duas ONGs ambientais. ou seja, paritário entre dois setores da sociedade civil. A gente tem representante de instituição de ensino, a gente tem representante de profissionais liberais, a gente tem representante do governo estadual, a gente tem representante do governo federal. Se fala que o governo estadual controla o Copan, o governo estadual não tem maioria em nenhuma Câmara do Copan. O setor produtivo não tem maioria em nenhuma Câmara do Copan. O setor produtivo na CNR foi voto vencido em mais de 80% das suas manifestações a respeito de prescrição intercorrente, deliberação normativa de educação ambiental. E aí? Nós viemos aqui para essa casa para poder criticar a Secretaria de Meio Ambiente porque nós perdemos nos nossos votos. Então, nós acreditamos nesse processo. Então, eu queria, na verdade, aqui, no final da minha fala, deixar uma pergunta para a Secretaria de Meio Ambiente. foi um ponto muito importante colocado pela Valéria. Lá no site da CEMAD tem um link para as ONGs que fizeram as críticas, poderem se manifestar, poderem mandar contribuição, poderem marcar reunião antes disso, de saírem, quando elas marcaram reunião e quando elas fizeram as suas manifestações. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Tiago Rodrigues Cavalcante. Convido agora para falar o senhor Felipe Gomes, que é assessor parlamentar da vereadora Duda Salaberti. Está presente? Convido o senhor Sandoval de Souza Pinto Filho, diretor de Meio Ambiente e Saúde, União das Associações Comunitárias de Congonhas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao público assistente. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo a essa reunião. Já foi dito meu nome aqui, Sandoval de Souza Pinto Filho, diretor de Meio Ambiente da Unacom, União de Associações Comunitárias de Congonhas. E trago aqui um testemunho de morador de Congonhas, um testemunho de quem trabalhou em usinas de beneficiamento de minério de ferro por 30 anos. Sou técnico em mecânica, trabalhei na Ferteco, trabalhei na Vale. E, senhores deputados, hoje eu fiquei um pouco estarrecido aqui em ver o início dessa reunião. cheguei aqui, fiquei meio assustado, cheguei um pouco atrasado. O tema aqui é Impactos do Enfraquecimento da Participação Popular nos Conselhos Estaduais. É bom lembrar, eu já acompanho os conselhos há um bom tempo, eu já atuo, mesmo ainda quando trabalhava dentro de empresas de mineração, já atuo em conselhos em âmbito municipal desde 2008, participei do seminário Minas de Minas, aqui nessa casa, em 2008, e o que a gente tem, o que eu trago aqui sobre Congonhas é um alerta, uma preocupação muito grande com o resultado da política ambiental que está sendo praticada em Minas Gerais. Não se trata de questão de lado A, lado B, isso aí, esse maniqueísmo, não leva ninguém a nada, mas a cada dia que está passando as comunidades estão perdendo o seu direito de falar e de discutir os processos. E está lá na Constituição, artigo 225, inciso 4, que a participação popular tem que ser garantida. E garantido não é participar a população, participar depois que as coisas são decididas. O Copan tem sido, sim, uma vergonha. Quem quiser vaiar, pode vaiar. O Copan tem sido uma vergonha. me desculpe os senhores servidores que estão aqui. E nós pegamos filmagens lá do Copan, se quiserem, os vídeos estão todos aí no YouTube. E, notadamente, o da Serra do Corral, em que duzentas e tantas pessoas falaram no licenciamento da Tamisa. E, no final, nada do que foi falado foi respondido e votou a favor de madrugada aquela coisa toda. Então, participação popular para encher linguiça, participação popular para validar, eu, quando, os colegas renunciaram aí, parece que o sentido foi esse. Eu não estava no movimento assim quando foi decidido pela renúncia, mas esse sistema há muito tempo que ele já abandonou suas funções sociais. Função democrática, ele já abandonou, ele já abandonou, o licenciamento ambiental não é preventivo mais, diga-se Mariana, diga-se Brumadinho, não é preventivo, diga-se Congonhas que está comendo poeira, Congonhas está comendo poeira, é só parar de chover que Congonhas come poeira 24 horas por dia, por quê? Porque a mineradora vai lá, licencia tudo fragmentado no COPAN, mais um segundo, senhor presidente, licencia tudo fragmentado no COPAN e quando vai lá na frente faz a tal revalidação de licença de operação. Estou falando aqui da Companhia Siderúrgica Nacional, que ela explora hoje 33 milhões de toneladas de minério de ferro em Congonhas e já foi na Bolsa de Valores e falou que vai passar para 108 e chega lá no COPAN tudo, tudo que chega é aprovado, tudo que chega é aprovado. Estou dando o exemplo de Congonhas, mas isso está acontecendo em Minas Gerais inteira, inteirinha, e vou continuar sentado ali, democraticamente, para ouvir os demais que forem falar e, se alguém também quiser me perguntar algo sobre o que eu falei aqui, eu estou às ordens. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor Sandoval, Suas colocações, como de todos os demais, são muito bem-vindas e, com certeza, contribuirá para o aprimoramento e a melhoria do sistema, que a gente sabe que tem as suas falhas, sim. Quero chamar aqui o senhor Nicolau Pitela, ele é empresário, O senhor tem três minutos para as suas considerações. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o deputado Raul Belém, que honradamente deu voz a todo mundo nessa Assembleia, e isso é que é honrar os votos que o senhor recebeu. Parabéns. Pena que o deputado Bruno Engler não está aqui, porque o avô dele era empresário, e eu vou falar hoje como empresário. Só para vocês entenderem o que é empresário, empresário é aquele cara que pega tudo o que ele tem e coloca nos sonhos dele. Se ele perder tudo, é dele, perdeu tudo. Mas, se ele ganhar, mais duas pessoas ganham. Os empregados, os funcionários, os companheiros que trabalharam com ele e a sociedade que vai receber uma nota em imposto. Então, gente, empresário não é vilão, não. Empresário, a sociedade civil não pode ser escrachada pelas deputadas, não. Porque quem pagou o salário das pessoas que votaram nelas fomos nós. A FIENG não é convívio de bandido, não. A FIENG é uma instituição de gente séria. Está bom? Deixe-me colocar alguns dados para vocês. Minas é um estado riquíssimo. É o estado onde está o quadrilátero ferrífero. É a maior concentração de minério de ferro do mundo. Está aqui em Minas. O quadrilátero ferrífero, tem que ter uma colinha aqui, vocês vão reparar, não. Ele tem 783 mil hectares. 780 mil hectares. Isso é minério de ferro para sustentar 800 gerações. Só tem alguns detalhes. 70% disso já está preservado. 50% de forma legal. Então, não adianta falar assim, vamos fazer um buracão em Minas. Não tem jeito, não. 70% já está fora. Está certo? Além disso, a mineração hoje existente do quadrilátero ferrífero todo, ela só usa 3% dele. E ela preserva 6%. Então, ela preserva o dobro do que ela usa. Então, falar que mineração, que Minas é um buraco, que mineração é criminal, não é, não. Temos problemas? Temos, sim. Tivemos Mariana, Brumadinho, mas temos gente séria aqui, gente que estudou, gente que se preparou para regulamentar essa turma. Está certo? E eu aprendi lá na escola, quando eu era criança pequena, que o seguinte, quem foge do debate já perdeu a razão. Então, vim cá, xingar, gritar e sair pela porta lateral é muito fácil. Agora, escutar o que não quer ser escutado, infelizmente, gente, como disse o brilhante deputado Bartô, é muito bacana. Nós temos que ter leis ambientais, nós temos que ter polícia, segurança, educação, mas tem que ter alguém para pagar a conta, porque tudo custa. E pagar a conta tem que... No final do mês, o boleto vence e tem que pagar. Então, assim, empresário não é bandido, não. Empresário é o cara que luta todo dia para trazer emprego para ele e para os outros amigos. Está bom? Muito obrigado, deputado. Obrigado, senhor Nicolau Pitela, empresário. Quero convidar aqui agora a Amanda Medeiros, da Brigadas Populares, representando a vereadora Bela Gonçalves. Passo a palavra agora para a subsecretária de regularização ambiental, Ana Carolina Ota. Já foi? Obrigado, querido. Obrigado pela presença. A senhora Ana Carolina se encontra? Palavra da senhora. A senhora tem três minutos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Raul Belém. Em nome do senhor, cumprimento a todas as autoridades presentes. Em nome da secretária Valéria, cumprimento a todos os nossos colegas do Cisema. Muito me emociona subir desse púlpito e falar com orgulho que eu faço parte do Cisema. Estando 25 anos na iniciativa privada e podendo contribuir para a sociedade. Eu tenho orgulho de todos aqueles que licenciam, de todos os servidores que trabalham 14 horas por dia para licenciar com dignidade dentro da ética e dentro da norma. nós tivemos 95% de aprovação no COPAN. Muito mais do que a aprovação dos licenciamentos feitos pelos superintendentes que foram de 23%. Esses números mostram o quão sério é o nosso trabalho. Eu sinto muito porque não podemos ainda falar que não tem um passivo ambiental, mas ele existe, um passivo de 400 processos que ainda vão chegar ao fim. E eu vou poder dizer com orgulho que nós conseguimos cumprir as regras que são propostas para os prazos de licenciamento. Porque nós temos que ir e voltar várias vezes com muitos estudos que precisam ser refeitos, com muito trabalho, com muita orientação, com muita dedicação. Então, falar a respeito do licenciamento ambiental é muito mais do que colocar palavras dizendo que o Copan não é um ambiente democrático. Somos todos democráticos, buscamos a transparência cada vez mais. Temos hoje o sistema de licenciamento ambiental que consegue permitir a todos, ter acesso a todos os processos de licenciamento que antes eram em papel e não permitiam o acesso de ninguém. Hoje nós temos o IDS-ZEMA que é capaz de mostrar para cada um do povo que tiver interesse todos os licenciamentos que são colocados, mas muito mais do que isso. Eles colocam a público todas as outorgas onde nós temos Mata Atlântica, onde nós temos bens acautelados e, a partir daí, podemos avaliar de fato o que é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, senhor deputado, é muito mais do que licenciar, é dar condições para a sociedade sobreviver, garantindo um meio ambiente adequado às futuras gerações, garantindo a cada um que consiga se manter, que consiga ter qualidade de vida, saúde e educação. Então, eu faço aqui as minhas considerações e agradeço, peço desculpas pela emoção. Pode continuar, pode continuar. Não, então, obrigada. Obrigado. Subsecretária de Regularização Ambiental, Ana Carolina Porta. Passo a palavra à senhora Doura Érica Monriale. Perdão, perdão, a gente quer... Hoje foram tantas emoções, não é? A senhora Érica Monriale, representando o presidente da FIENG, Flávio Roscoi, Nogueira. A senhora tem a palavra. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos presentes. Meu excelentíssimo presidente, antes de eu iniciar aqui a minha fala, eu não posso deixar de registrar algo que me chocou bastante hoje aqui, mais cedo, porque nós, como os mineiros, temos por pressuposto sempre tratar bem os mineiros. E, como mãe, mulher, eu não posso deixar de falar o quanto eu me senti ofendida, maltratada, por duas mulheres que estão aqui para representar a sociedade. Eu não posso deixar de fazer esse registro, mesmo elas não estando aqui presentes, porque eu fui muito ofendida por elas. Mas agradeço muito ao senhor, aos demais deputados, a todos aqui presentes, por essa oportunidade de aprofundarmos aqui um pouco mais nesse debate, no diálogo social que a gente tanto defende na nossa entidade. Por quê? Porque a FIENG, a Federação das Indústrias, ela representa, sim, a sociedade civil. Hoje, a cada um emprego formal no nosso Estado de Minas Gerais, a cada quatro empregos formais no Estado de Minas Gerais, um deles é da indústria, ou seja, a indústria emprega 23% de todos os empregos formais no nosso Estado, e 300 mil deles são de nós, mulheres, que somos empregadas na indústria. Um setor, presidente, que eu não posso deixar de falar, que gera 40 bilhões de massa salarial por ano e que responde por 60% do ICMS recolhido no Estado. Então, somos sociedade civil, sim, e é por esse motivo que gostaríamos de trazer à tona dados. Sempre a nossa fala vai ser baseada em dados, fatos passíveis de averiguação, e não há interesse algum aqui que é defendido sobre a ótica perniciosa de algumas ONGs, seis delas, não falamos em nome de todas, que a gente nem chama, nem pode chamar de ONGs, são ONGs pseudo-ambientalistas, não ONGs ambientais. Instrumentalizando a sociedade mineira, usando palanques como esses, tendo despaltério de fazer uma perda de tempo para poder justificar o injustificável, porque de seriedade não há nelas, nenhuma seriedade. e seus comparsas, os donos dessas ONGs, é essa caixa preta que a gente está disposto a abrir. Eles vendem, eles vivem de quê? Criar problema para as empresas para poder vender, literalmente, vender soluções. É isso que ninguém fala, mas nós estamos dispostos, e talvez seja esse o motivo do acovardamento, da fuga desse momento aqui de diálogo, porque agora o setor produtivo não vai mais se calar. Nós não temos o que esconder. Sempre a gente fala, tratamos com transparência, com verdade, os dados e os fatos. Então, essas falsas, essas ONGs falsas ambientais, pseudo-ambientais, elas transnudam-se em ativistas do meio ambiente, mas, na realidade, nunca defenderam aqui o meio ambiente. Defendem os seus próprios interesses. É o que acontece com elas. E eu vou explicar um pouco mais, baseado em dados, para a gente não ficar aqui só na afirmação, como elas também o fazem. Chegar ao ponto de pleitear essa audiência pública para poder exercer, para poder alegar que não exerce o direito de participação no COPAN, mas, na verdade, não é isso, não é essa a realidade que a gente observa com esse manifesto. Voltando aqui num ponto importante, que o setor produtivo, como foi citado aqui adiante, ele preserva e muito o meio ambiente. Nós defendemos aqui um meio ambiente, uma atividade produtiva sustentável. É o setor produtivo que merece respeito e merece ser ouvido adiante, e não só nesse momento, o presidente, porque a representação da sociedade que foi negada aqui nesse ambiente fere frontalmente os interesses da sociedade, de quem gera emprego, de quem distribui renda nesse país. O setor produtivo representado aqui, é até muito sério essa afirmativa, mas ela é a pura da verdade, nós temos as evidências disso, o setor produtivo aqui representado por pessoas técnicas que fazem parte do Copan foram ameaçados de morte. Então, temos aqui uma indignação coletiva, temos colegas de trabalho aqui que devemos prestar nossa solidariedade, porque ameaçar de morte, por não se calarem e defenderem o interesse, defenderem apenas a verdade, o interesse dessa sociedade, não se curvando aos desrespeitos contínuos de parte desse segmento composto de pessoas inidôneas, mal intencionadas, que ameaçam e manipulam a sociedade com pautas mentirosas, agora vão viver sim uma nova era da representatividade do setor produtivo que não vai mais se calar. Então, nós vamos nos embasar com dados e fatos como esses aqui que eu coloco, a baila, por exemplo. As ONGs, elas possuem o mesmo número de cadeiras do que o setor produtivo e o mesmo peso de votos que nós, que representamos o setor produtivo. São duas cadeiras cadas. Elas dizem que o COPAN é apenas palco de legitimação de decisões autocráticas do governo estadual. É mentira, basta a gente observar os dados. Olhem esses números, 1.836 processos de licenciamento ambiental de competência do COPAN, 67,5%, ou seja, 1.239, foram aprovados, 70 deles, 3.8 reprovados e 527, quase 30%, arquivados. Portanto, 597 licenças ambientais de competência do COPAN não foram concedidas e, ao contrário do que pregam as ONGs ao mentir para poder solicitar procedimentos como esses aqui. Outros absurdos e incoerências. As ONGs que compõem as câmaras técnicas proferiram entre 2020 e 2022, 1.558 votos, sendo 86%, 1.340, favoráveis ao posicionamento da SEMAD, ou seja, as ONGs concordaram com o posicionamento da SEMAD e 84% foram contrários, apenas 9% abstenções. Elas concordaram em 86% com os pareceres da SEMAD e agora questionam o posicionamento da própria SEMAD. Não dá para entender a tamanha incoerência. O que tem por trás dessa renúncia? É o que nós questionamos aqui. Essa é a indignação. Por que elas protestam contra o cumprimento da própria legislação, que foi publicada, inclusive, no governo Pimentel, de forma errônea, trazida aqui por uma das deputadas? Não foi no atual governo que houve essa modificação, que não permite a recondução na mesma Câmara? Elas renunciaram somente dois meses antes do encerramento do mandato? Ora, o que tem por trás disso? Por que, neste momento e não antes, veio esse movimento tão revoltoso contra, sim, a sociedade civil muito bem representada no COPAN? A sociedade civil, será que ela sabe que várias, várias dessas seis ONGs aqui inscritas, que abandonaram o debate, o diálogo, que elas prestam consultoria ambiental mesmo com assento no COPAN? Como é que fica a proibição, excelências, prevista no próprio regimento interno? Porque, se isso não é conflito de interesses, a gente não sabe mais conseguir definir o que é um conflito de interesses. Na Câmara Recursal do COPAN, as entidades que representam o setor produtivo proferiram 1.120 votos, sendo 948, 84,6%, contrários ao parecer da SEMAD, 156 favoráveis e 16 abstenções. Na grande maioria destes votos, o setor produtivo foi voto vencido, tendo as ONGs apoiado o órgão ambiental. E as entidades do setor produtivo não foram protestar, pedir revisões. Por quê? Porque nós acreditamos no processo democrático e, mesmo sendo derrotados, na sua maioria das vezes, não adotamos postura de afronta ou de recusa ao cumprimento do órgão. Muito menos nos vitimizamos ou fazemos atos nefastos contra a sociedade em busca de ganhos ilegítimos pautados em interesses pessoais, como reiteradamente se observa por trás dessas pseudo-ambientais. ONGs de fachadas. Destaco aqui a importância do COPAN, um órgão que é legítimo e democrático, composto por 50% da sociedade civil e 50% do poder público. Não há fundamento em denúncias vazias de quem tenta se manipular a sociedade tirando proveito próprio. a verdadeira representação da sociedade civil não vai permitir que o Estado de Minas Gerais seja condenado a uma total estagnação social. Foram vários e vários casos que nós pudemos vivenciar no nosso Estado. Recentemente, há exemplo da Heineken, que condenou toda a região do vetor norte à saída da Heineken, pré-anunciada, com 150 milhões de investimentos feitos já no local, que geraria 13 mil empregos diretos, foi retirada daquela região por razões como essas. Como essa. Em razão de quê? De interesses escúrios que de fachada defendem a sociedade, mas que de interesse social não têm nada. Bom, só para finalizar, eu gostaria só de deixar mais uma vez registrado que o setor público não vai se calar. Nós vamos dar um basta a esses parasitas sanguessugas que só visam seus interesses próprios e manutenção dos seus próprios privilégios. E aí, sim, não deixaremos comprometer o futuro das próximas gerações para esses destruidores de futuro e vamos dar um sim à democracia. Esse é o nosso papel enquanto sociedade civil e reafirmo, a FIENG representa um setor que representa, talvez, o maior segmento da sociedade civil. Então, muito obrigada, presidente. Muito obrigado. Agradeço a senhora Érica representando aqui a FIENG e peço desculpas em nome dessa casa pelo constrangimento que foi colocado a senhora e dizer que a FIENG, as ONGs, as empresas, os trabalhadores, todos serão sempre muito bem-vindos nessa casa. Nós queremos nos desculpar profundamente pelo que ocorreu aqui. quero passar a palavra para a doutora Valéria. Presidente, eu acho importante complementar os dados da Érica. Não vou repetir os dados, mas eu entendo o importante informar que, do total de processos pautados nas câmaras técnicas e na câmara normativa e recursal, fala-se muito que só se pauta processos na câmara de atividades minerárias, o que não é verdadeiro. Apenas 10% dos processos pautados são pautados na câmara de atividades minerárias. O maior número de processos pautados é na câmara de proteção de biodiversidade e áreas protegidas, que analisa compensação ambiental para empreendimento significativo impacto ambiental. Até o momento, até a pauta de novembro de 2022, somente no ano de 2022, foram 626 processos. Então, verifica-se que o que se fala que o Copan só pauta, que a Semade só pauta processos de atividades minerárias, isso não ocorre. Então, eu gostaria de deixar registrado. E a outra questão também que eu gostaria de deixar registrada é que no Copan, nas unidades regionais colegiadas, todos os cidadãos, todos os inscritos são ouvidos, sem distinção. Tem, claro, um prazo regimental que nós teremos que obedecer o prazo regimental e, ainda quando ultrapassa esse prazo regimental, geralmente, o presidente ainda concede ainda mais um tempo que também, dentro do prazo regimental, para que todos da sociedade possam ser ouvidos. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. muito obrigado, doutora Valéria. Indago aos convidados se ainda há alguma colocação a ser feita. Deputado Bartô. Alguém que não fez uso da palavra gostaria de se manifestar? Ah, ok. Samão. Obrigado. O senhor Adriano Manetta, o senhor tem três minutos para as suas considerações. Obrigado, senhor presidente. Bom, vou tentar caber tudo o que eu tenho a dizer nesse tempo. Sou representante no COPAN da Câmara do Mercado Imobiliário, e para começar a posição preciso discordar da doutora Hédrica, quem mais representa pessoas no nosso estado é o nosso segmento, que são as cidades. É 90% da população, mas estou fazendo a brincadeira para dizer da pluralidade de representações e que uma mesma pessoa integra vários segmentos dentro de um âmbito de representações institucionais como esse. Quando eu tomei conhecimento do COPAN, tem 20 anos que eu acompanho o conselho, coisa de cinco, seis que atuo como representante, tinha uma pessoa que se destacava e virou referência para mim, representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Eduardo Nascimento, comunista aguerrido, defensor das suas posições incondicionalmente, se sentava sempre à esquerda, numa posição mais distante da secretaria, ou da presidência da mesa. Morreu o conselheiro, infartado. E o Eduardo tinha uma questão que, para mim, eu trago como um requisito essencial, coerência de posições, do início ao fim. Morreu coerente, ganhando debate, perdendo debate, mas discutia, participava, contribuía. Esse é o papel de conselheiro, na minha percepção. Não tem essa história de ganhar e perder. E, na verdade, o que a gente enxerga dessa renúncia, e precisamos lembrar, já no quadros, deve ser aceita, é irrevogável, o que a gente enxerga dessa renúncia, em verdade, são entidades, ou mais que entidades, pessoas que têm 20 anos de assento no conselho, se ressentindo com o fato de que, em determinado momento, elas já mandaram sozinhas nessa estrutura e, hoje, não mandam mais. E aí acontece uma situação que me entristece, porque eu gostaria muito de dizer isso para essas pessoas, mas elas não estão aqui, porque também renunciaram ao direito de fala, já que não vão falar sozinhas. E isso me recorda de uma situação, ou uma anedota, que diz que democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Minha visão de democracia é um pouco diferente disso. Eu acho que é um processo construtivo, social, onde a gente constrói o nosso futuro em conjunto. isso para dizer que meio ambiente é muita coisa para ser conduzido somente por ONGs, é assunto da sociedade inteira, inclusive setor produtivo, que represento com muito orgulho dentro do conselho. E o Eduardo, que eu falei logo antes, tinha uma questão que ele dizia, cada vez que ele via um absurdo, eles me perguntam por isso que eu bebo, é por isso que eu bebo. E, ao longo dos 20 anos que eu acompanho Copan, eu já vi absurdo de toda a natureza, eu já vi uma mesma pessoa se colocar como Ministério Público, Academia e ONG. Eu já vi ONG... Presidente, desculpe, vou precisar mais um dia. Eu já vi ONG coordenar sozinha um fórum e ser a autoridade máxima ao ponto de ter o ódio de todas as demais. Eu já vi ONG ser uma coisa só com o Ministério Público. Só que a muito bem conduzida reforma do conselho pelo deputado Sábio Souza Cruz, então presidente, secretário da Secretaria, do Estado de Meio Ambiente, terminou com esses excessos. O conselho concretamente se tornou um espaço democrático. E aí tem uma coisa que as pessoas não entendem, que foi bem trazida pela doutora Valéria. Há um filtro enorme de processo de licenciamento dentro da secretaria. Sobreviver ao corpo técnico da secretaria com o licenciamento é dificílimo. O que chega ao conselho passou por uma prova profunda. Irretocável? Jamais. Nunca vamos nos furtar de colocar aquilo que achamos importante como ONGs que também contribuem dessa maneira e várias outras entidades, de técnicos, o próprio Ministério Público, que assenta no conselho. Porém, normalmente, e eu espero que seja assim sempre, o que vem para o conselho tem que vir redondo. Não quero receber bola quadrada e nem questão indecisa. Simples assim. Agora, é triste perceber que tem gente que, não sendo acolhido o seu grito solitário e sem maiores fundamentos, se ressente e se retira. Acho saudável o processo de renovação que é de virar da próxima eleição do Conselho. É bom abrir espaço para novas ONGs e é assombroso que o pessoal ache muito complicado. Não é nem que as ONGs não possam estar em uma próxima eleição, se estiveram na eleição passada. Elas não podem estar na mesma cadeira. Podem trocar de câmara. A questão é não formar feudo. Está correto. Diferente de quem é indicado, porque é indicado. Agora, o processo do indicado é muito mais grave, muito mais difícil. Encerro já. Nós temos de lidar politicamente e fazer corretamente a representação do setor. Do contrário, outros setores articulados se movem e a cadeira é tomada de uma entidade que é indicada a qualquer momento. Não precisa de processo eletivo. Então, me enxergo em uma representação muito mais de setor produtivo que de mercado imobiliário e de sociedade. E uma pena que não pudemos ter aqui as pessoas que provocaram audiência para poder fazer um debate, porque seria bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Faço a palavra agora ao senhor José Mauro. José Albino. Balbino. Perdoe essa presidência, senhor José Balbino. O senhor tem três minutos. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, ao qual eu cumprimento toda a mesa. O bom que todo mundo terminou consertando o meu nome. Obrigado, gente. Meu sentimento de tristeza, porque acho que aqui deveria estar a Beatriz e a Ana Paula. Coisa feia até chamá-las de deputadas, porque ela desonra a casa não ouvindo a sociedade civil constituída. Que somos todos nós que estamos aqui. Isso é ruim. Nós fomos chamados de palhaços, porque como que a gente vem para cá para discutir uma coisa extremamente séria e pertinente nesse momento, que é o meio ambiente, e meio ambiente somos todos nós, não é uma árvore, não é um animal. Nós somos o meio ambiente em todo o nosso estado, em toda a nossa maneira de ser e aonde nós estamos. E aí, sim, eu me preocupo porque essas ONGs têm alguma coisa errada. Como que, faltando dois meses, elas se retiram, aparece uma audiência pública para que elas possam falar para quem? Qual sociedade que estaria aqui, seis pessoas que estavam com eles? Para isso ir para a imprensa? Será que a imprensa vai colocar a verdade que está aqui ou vai colocar o lixo da mentira? A gente sabe que essas ONGs, todas elas, têm interesses com serviços. Agora, agora não é mais a vez delas. Elas têm que dar o lugar, quantas ONGs sérias, corretas, que a gente sabe que existem aí, e que estão cerceadas de falar porque não têm a oportunidade de estar nos conselhos. Porque antes era um feudo. Então, em encerrar falando que nós, e a gente é do Vale do Jequitinhonha, na hora que falam aqui da Serra da Moeda, da Serra do Curral, e que as ONGs ficam brigando por aqui, eles esquecem que todos os atos e ações que são colocadas nos conselhos refletem lá para a gente onde não tem emprego. Eles não estão preocupados com emprego, não estão preocupados com renda, não estão preocupados com o povo, estão preocupados com os interesses próprios. E a gente precisa diversificar, levar emprego, renda. E hoje quem tem feito isso é a indústria. A gente tem que parabenizar a Frienk por todos os trabalhos que ela tem feito. Teve uma pessoa aqui que falou que teve em uma das 138 cidades. Só eu, no Vale do Jequitinhonha, do dia 22, não, do dia 27 ao dia 30, largando a família, fui ver pessoalmente, e ia ajudar várias cidades, Salinas, Almenara, Araçói, várias cidades do Vale do Jequitinhonha, a gente saber o que precisava para que a gente pudesse levar para todo mundo. Não adianta fazer por uma cidade só e achar que fez muito. É muita gente precisando. Então, deputado, agradeço por tudo, agradeço a firmeza que o senhor teve hoje, a tranquilidade para a condução dos trabalhos. Isso mostra que o senhor fez aquilo que é certo, porque se essa audiência não existisse, o que seria de nós, feitos bobos, que viemos para cá? E aí sim, e disso aqui a gente pode ter a certeza que hoje essa casa está aqui para defender o povo de Minas Gerais, que não é só meia dúzia de ONG que vem aqui e fala mentira. Então, agradeço, porque essa casa está fazendo o papel dela e em harmonia com todos os setores da sociedade. Obrigado a todos. Muito obrigado, nós que agradecemos. Antes, deputado, só para lá, tinha uma série de perguntas aqui para essas ONGs, mas posso mandá-las para que o senhor as repasse, as ONGs, porque elas não serão respondidas. Manda no e-mail da nossa comissão, que nós vamos repassar. Ok, obrigado. Quero convidar a senhora Mariana Pereira Ramos, representando a FAENG. Primeiramente, boa tarde a todos e todas que ficaram até esse momento para que nós também, do setor produtivo e representantes da sociedade civil, pudéssemos nos manifestar. Obrigada, deputado, por ter feito uma condução democrática desse diálogo no qual estamos participando hoje, oportunizando a todos o direito de fala. Hoje, eu quero destacar que a FAENG foi alvejada, mas nós estamos aqui, viu, Érica? Liderança do setor produtivo, liderança feminina em apoio à nossa participação no COPAM e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Eu também, como conselheira, gostaria de destacar que Minas é um Estado inovador e que hoje, se temos a oportunidade de participar dessas instâncias de discussões, é porque Minas levou isso adiante, dando paridade a todos e oportunidade de fala. E isso, gente, está legitimado em lei. Essa tão questionada paridade que hoje está estabelecida em lei, na Lei nº 21.972, de 2016. Então, não vamos fazer isso aqui um palanque de narrativas. A gente está se baseando aqui em atos normativos, assim como a CEMAD conduz todos os processos que perpassam pelo Conselho. Ana Mota, a sua fala me emocionou muito hoje, porque nós fazemos parte desse Conselho e sabemos quão difícil é também regularizar os processos ligados às atividades agrocivo-pastoriz, porque todos estão baseados na boa técnica e todos estão preconizados à segurança ambiental do nosso Estado. E aqui, gente, estou falando de um setor que representa 80% da conservação da vegetação nativa do Estado dentro das propriedades rurais, de um Estado que tem um terço da sua vegetação nativa preservada, de um Estado que, fora os Estados da Amazônia Legal, é o quarto maior Estado em preservação ambiental de vegetação nativa do Brasil. Não há que se falar em destruição, porque todos os empreendimentos que são licenciados têm a sua devida compensação ambiental. Então, eu gostaria, deputado, de registrar aqui hoje mais uma fala de outro setor produtivo que alavanca o PIB de Minas Gerais, que é o agronegócio. E não há que se falar que não tenhamos paridade no Conselho. Muito obrigada pela oportunidade do debate aqui hoje e pela condução dessa audiência pública. Obrigado. A senhora Mariana Pereira Ramos. Temos aqui uma sugestão de encaminhamento. Eu queria perguntar à doutora Valéria, que representa aqui a Secretaria de Meio Ambiente, sobre a questão da SEMAD incluir em sua página, em destaque, a lista de processos a serem julgados no COPAN por municípios num prazo de 15 dias. Doutora Valéria, a senhora poderia falar a respeito dessa possibilidade? Sim, é possível, mas hoje nós já disponibilizamos na página da SEMAD. Eu vou falar o endereço, porque o requerente pode já ter essa informação a partir de hoje, porque todas as nossas pautas são disponibilizadas no sítio eletrônico da SEMAD, que é o www.meioambiente.mg.gov.br, do lado esquerdo, o COPAN, e depois clica em reuniões das câmaras técnicas e CNR, assim como também tem o do CRH. 15 dias, eu só acho o prazo complicado, porque o nosso prazo regimental são 10 dias. Então, com 10 dias, é possível disponibilizar. Nos itens de pauta, constam qual é o município. A gente não tem separado quais são os municípios, por exemplo, quais são os processos por município. Mas podemos também aprimorar a nossa página e disponibilizar dessa forma. Obrigado, doutora Valéria. O senhor quer fazer um questionamento? Suba até aqui, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutora Valéria, pelo esclarecimento. Eu que fiz esse requerimento, esse pedido para a presidência, e é exatamente para que os municípios saibam, os moradores dos municípios saibam 15 dias antes o que vai ser pautado em cada município, independente de qual empresa, onde é. Hoje em dia, as pessoas têm que ficar trigando, procurando lá em pauta de Copan, igual a senhora disse, eu conheço a página, conheço o endereço, têm que ficar procurando em PDF. Será que vai ter um para Congonhas semana que vem? Será que vai ter um para Moeda, um para Conceição do Mato Dentro? Então, que tivesse um alerta por município, mas em destaque na página de semana. Cidadão, atenção, semana que vem tem julgamento de processo para Congonhas, semana que vem tem para Conceleiro de Lafayette, para Ouro Branco, para Ouro Preto. Esse é o nosso pleito, e já de muito tempo. Obrigado. Ok, senhor Sandoval, nós vamos, então, manter o requerimento, nós vamos aqui remodelá-lo, solicitando que a SEMAD possa fazer de uma forma mais clara, talvez, mesmo que seja, não consiga antes dos 10 dias, mas nós vamos fazer essa solicitação através de requerimento. peço aqui à assessoria da comissão que faça o requerimento à secretaria. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, agradeço aqui à deputada Celise Laviola, conosco até este momento, de forma virtual, agradeço ao deputado Bartô, que está aqui conosco também, agradeço ao deputado Bruno Engler, que esteve aqui, às deputadas Beatriz Serqueiras, à deputada Ana Paula, que passaram por aqui, ao deputado Guilherme da Cunha, e agradecer a cada um de vocês, indistintamente, independente do que representam, quem representam, pela presença aqui nessa casa. Vocês são sempre muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos nós e vamos em frente. Um grande abraço. Obrigado. 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 O que é isso?